Fala, tu! Oi, meu nome é Lívia e isso é Emissões Literárias. Como é que vocês estão? Eu vou fazer aqui uma resenha bem breve de um clássico da literatura brasileira, de que gosto muito e que me encantou desde a primeira vez que eu li. E que, assim, é um... Sabe aquele livro que você, quando você precisa de um conforto, de um chamego, você recorre? Esse daqui é um deles. Hoje a gente vai conversar sobre a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Se você quiser saber sobre a minha experiência de leitura, o que eu achei desse livro, puxa teu banco e bora papiar. Gente, quem não conhece a história da Moreninha? Eu não vou nem ficar aqui fazendo grandes elucubrações a respeito, porque a Moreninha, como eu falei na introdução, é um clássico da literatura, é um clássico do movimento romântico brasileiro. É um romance, tá? Foi lançado pelo Joaquim Manuel de Macedo em 1844 e existe nele, né, na forma como o narrador traz as informações pra gente, a descrição dos personagens e tal. Existe nele uma ironia, não chega muita, assim, mas em alguns momentos beira até o sarcasmo, porque esses jovens, a Carolina, o Augusto, o Felipe, irmão da Carolina, o Fabrício, o Leopoldo, as primas de Felipe e Carolina, são jovens muito estanques, muito representativos da época. Inclusive, o narrador brinca bastante com essa ideia do relacionamento à moda romântica, que era justamente o movimento literário e, por que não dizer, o estilo de vida que se pregava, que se vivia naquela época. Então, a gente vai ter aqui uma história desses dois jovens, Augusto e Carolina, que acabam se apaixonando mesmo, isso não vai ser surpresa pra ninguém, e você até espera, no livro, afinal de contas, né, estamos falando de um livro romântico, eles acabam se apaixonando, mas essa paixão deles é entremeada por uma série de situações. O Augusto, por exemplo, é descrito aqui, ele mesmo se gaba, de ser um rapaz que não se dobra facilmente ao amor, porque ele já foi feito de gato e sapato muitas vezes, por muitas moças, ao longo da sua vida. Ele tem aqui, por volta de 20 anos, é um estudante de medicina, que já tá ali no seu quinto ano, ou seja, não falta tanto pra se formar. E ele é um cara, assim, bom vivã, tá sendo bangado pelo pai, ele não mora, a casa dele, de fato, não é na corte, não é na capital, ou seja, aqui no centro do Rio, é mais afastado, que seria a roça, só que aqui não diz, o narrador não diz onde é a roça. Mas a gente pode pressupor que a roça seja um lugar bem distante do centro, porque o próprio Joaquim Manuel de Macedo nasceu na roça. Ele nasceu lá em Itaboraí, que fica lá do outro lado da ponte, fica lá perto de São Gonçalo. Então, assim, ele, o Augusto, vai ser um cara que vai empregar muito do seu espírito, da sua força em conquistar todas, mas não se deixar ser conquistado por nenhuma, justamente por causa desses atropelos que a vida amorosa dele sofreu. A Carolina, uma garota de 14 anos, então você tem um jovem de 20 e uma adolescente de 14, tá? A Carolina é uma garota de 14 anos que ainda tá ali envolta em bonecas e bordados e tal, mas o narrador prepara a gente, né, um cenário pra gente conhecer a Carolina, como uma menina travessa, porém, ao mesmo tempo, muito maliciosa. Mas aqui a Malícia não é empregada no mau sentido. Ela é uma garota já muito madura pra idade dela, o narrador deixa a gente bem, bem ciente disso. E a Carolina é o tipo de garota, assim, que você fica... Como que ela já pode ter essas sacadas, essas respostas com tão pouca idade? Ela e o Felipe, irmão dela, são órfãos de pai e mãe, são cuidados, então, criados por uma ama, a dona Paula, e são ali também cuidados, né, também circundados pela dona Ana, que é a avó deles. Eles moram em Paquetá. Tanto é que, por ser Paquetá uma ilha destacada, né, ali perto do centro da cidade e tal, Paquetá acaba se tornando um lugar meio mítico, misterioso. E aí, quem vem com ele é o Augusto, o Fabrício e o Leopoldo. Os três já conhecem Augusto, já sabem que Augusto tem um fraco pra mulher, que ele é galanteador mesmo. E aí ele e o Augusto, o Felipe e o Augusto, fazem uma aposta. Se em 15 dias o Augusto se apaixonar de verdade por uma pessoa só, o Augusto terá de escrever um romance. Eles primeiro começam a... Ah, um almoço no lugar X. Não, que almoço, que nada. A gente vai pra ópera tal. Então, imaginem, né, século XIX, meados do século XIX, o tipo de programação que os jovens, principalmente ali do centro, né, da corte, se interessavam de ir. Ah, não, não. Até que o Felipe propõe. Não, nada de almoço, nem ópera, nem nada. Se o Bonito perder a aposta, vai ter de escrever um romance. Justamente contando que perdeu. E se o Augusto ganhasse a aposta, ou seja, se em 15 dias ele conseguisse passar ileso dessa paixão por alguém, aí quem deveria fazer o romance seria Felipe contando que o outro foi bem-aventurado. E esse convite é engraçado, quando tá essa nova aqui no início da história. Ah, vai ter mulher. E elas são bonitas. E já começam a colocar o saborzinho na boca de Augusto. Até que eles chegam à ilha de Paquetá, em momento nenhum, em momento nenhum, o narrador nos deixa, se a gente já não sabe, né, se a gente já não conhece, ou não conhecesse, em momento nenhum o narrador fala que é a ilha de Paquetá. Porque ele fica, ele sempre escreve assim, a ilha de Três Pontinhos. Ah, a gente vai na casa de Três Pontinhos. Ele quis deixar essa aura de mistério, né, deixar esse lugar mágico pra nossa imaginação. Mas a gente sabe que é em Paquetá. E é interessante que a forma de sair de lá do centro, pra chegar a Paquetá, o que hoje você faria de barca, naquela época, se fazia de batel. Então, pra chegar à ilha, eles, pra chegar à ilha, por exemplo, por volta de umas oito da manhã, nove da manhã, que seria o horário que as pessoas estariam acordando na casa da dona Ana, Augusto tinha, muitas vezes, de ver a aurora chegar do mar. Eu fico imaginando quanto tempo que não levava essa travessia. Hoje que você faz em vinte minutos de barca, eu fico imaginando quanto tempo que não levava. Mas, enfim, eles chegaram lá no final de semana, no sábado. Augusto conheceu todo mundo, havia lá as primas de Felipe e Carolina, que são aqui descritas de forma bem romantizada pelo narrador, mas mostrando a futilidade de cada uma delas, né? Dona Joaninha, que era, na verdade, namorada de Fabrício, mas ainda não havia compromisso de casamento, então... Dona Kikina, que era... Dona Joaninha era descrita como bela, mais pálida. Bem a gosto dos ultra-românticos, né? Se você não viu, eu vou até fazer essa menção aqui. Se você não viu, é o vídeo que eu falo de Álvaro de Azevedo, que eu comento sobre os livros Lira de 20 anos e Noite na Taverna, eu vou deixar aqui na descrição pra você ver. Espero terminar esse vídeo, depois você vai lá ver que você vai entender essa história dos ultra-românticos. A dona Kikina é descrita como jovem, loura, olhos azuis, pele corada, mas muito sonsa. E ela é, de fato, muito sonsa. E as outras ali que vão aparecendo também são ardilosas. No fundo, no fundo, o que as garotas querem? As garotas querem ser conquistadoras. Desde essa época já tem aí um movimento por igualdade de direitos, as meninas também querem ser conquistadoras. Então é muito interessante perceber como que o narrador faz essa separação. Pra essa época, o narrador, como vai ser óbvio, né? O livro mesmo vai ser o reflexo dessa sociedade. Essa igualdade de direitos na conquista não é tão muito bem vista, não. E o narrador vai sempre mostrar que o jeito, o jeito de Carolina se comportar com as pessoas, Carolina é muito envolvente. Carolina, praticamente sem querer, acaba sendo sedutora. Acho que era essa a palavra que eu tava buscando. Acaba sendo sedutora, mas de uma forma super inocente. No primeiro momento, como ela é agitada, ali tá todo mundo na festa e tal, ela é agitada, ela faz um monte de coisa, o Augusto olha pra ela assim, essa garota. Uma criança, não se vê, né? Nesse primeiro momento, a diferença de idade deles acaba pesando um pouco. Ele não gosta muito dela, não. Mas à medida que o tempo vai passando, aquele sábado e depois o domingo, que é de fato o domingo do Sarau, o domingo de Santana, aí os olhos de Augusto, pra uma determinada, pra uma série de ações aqui, os olhos de Augusto vão mudando em relação à Carolina. E é engraçado você ver o tempo passando e Carolina, muitas vezes, quebrando a carapaça daquele dom ruanzinho. Aí o Augusto, de um... E ali, em algum lugar, o Augusto leva a dona Ana pra gruta que tem ali perto, e é um elevado que tem ali perto da casa dela, e que também dá pra praia. Ali, ele conta, porque ele é desmascarado no almoço, sobre esse jeito dele. Daqui a pouco eu falo porque ele é desmascarado, porque acaba sendo desmascarado. E nessa gruta, pra justificar o seu comportamento, ele conta pra dona Ana quando ele foi chifrado, quando ele foi desprezado, e a promessa que ele fez, quando criança, a respeito de uma só garota. Ele prometeu pra essa uma só garota que a desposaria, só que ele não sabe o nome dela, não sabe onde encontrá-la. e esses dois trocam dois breves, que são escapulares, só que de pano. E na casa de um moribundo, que eles acabam ajudando com o dinheiro que eles têm, você vai ler a história, você vai saber por que eles chegam à casa dessa pessoa, o moribundo, o homem que está ali prestes a morrer, acaba casando ele e essa menininha. Ele com 13 anos, mas a menininha não tinha oito ainda. Eram crianças mesmo, que se conheceram na praia, uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro. É a única descrição que a gente tem. Daí, no escapulário, no breve, né? Mas vamos chamar de escapulário porque aí vocês entendem de forma melhor. No escapulário que fica com o Augusto, ele coloca um camafeu, que é como se fosse um brochezinho dentro dele. No escapulário da menininha, ela coloca um botão de esmeralda e eles trocam. E a dona Ana, depois que ele conta todas essas histórias, a dona Ana conta a lenda. Tem uma fonte dentro da rocha e a dona Ana conta a história ali da fonte, da lenda que gerou, explicação do porquê da fonte. Uma indígena ali, que era apaixonada por um indígena, um Aolim, ele nunca chegava para caçar, vinha de piroga, assim, para sacar nas regiões dali, eles eram tamoios, e ela subia aquele rochedo para esperá-lo, o tempo todo servindo, mas ele nem se dava conta que era ela que o abanava, que recolhia suas flechas e tatatá. E ali ela subia, cantava uma balada, que acabou se tornando uma balada conhecida ali dos moradores, balada a qual a moreninha, a Carolina também, vai cantar. E as lágrimas de amor de aí escorrem pela pedra e são a origem daquela fonte. Então, qual é a lenda? Quem toma da água daquela fonte, daquele poço, é uma água límpida, quem toma ali acaba descobrindo os segredos de amor de outra pessoa. Assim, e por que o Augusto foi desmascarado? O Fabrício, não falei que ele e Joaninha eram namorados, o Fabrício, no fundo, no fundo, não gosta da Joaninha. E ela também é uma garota super exigente, principalmente com questões financeiras. Daí que o Fabrício pede para quando eles chegarem a paquetar para a patoscada, que o Augusto, já se conhecendo a fama dele de ser garantia doce, apaixonar por todo mundo e deixar todo mundo se apaixonar aqui, e desapaixonar dali cinco minutos, para ele começar a fazer o galanteio com a Joaninha, ele e o Fabrício ter um acesso de ciúmes e ser, vamos dizer, o motivo perfeito para ele pular fora, porque ele já estava gastando muito dinheiro, ele não tinha mais imaginação de escrever muita carta, as exigências da Joaninha. O narrador mostra também ela muito fútil, só que o Augusto não faz. Ele não responde, primeiro, ao pedido do Fabrício que veio por carta e quando chega lá, ele não... E aí, eles puxam, vão os dois para um lugar mais reservado e aí você vai me ajudar? Eu não vou fazer isso, você que tem que resolver, mais ou menos assim. Aí na hora do almoço, jantar, não me recordo agora, eles começam, o Fabrício começa a provocar o Augusto e tal, e acaba colocando contra a parede até que ele tende a assumir que ele é um cara volúvel. Toda essa palavra é falada, ele é volúvel, ele é inconstante no amor. Por isso que ele em determinado momento vai para essa gruta e a Dona Ana fica, mas meu filho, você é assim mesmo? Olha lá, Carolina escuta tudo, Carolina está ali atenta a tudo, é uma garota muito esperta e conforme o tempo vai passando, acaba aquele final de semana e no final de semana seguinte o Augusto vai para lá, aí no outro final de semana o Augusto vai para lá com o Felipe e Dona Ana vai se afeiçoando aquele rapaz, a Carolina também começa a demonstrar certo afeto, Dona Ana aí no terceiro final de semana acaba que ele não pode ir porque ele adoece, é tudo muito romântico, a moda romântica, é muito bonitinho. Eu não vou contar o final, mas poxa, esse livro já tem tanto tempo que eu acredito que você imagine o final, mas é porque o final tem um plot muito fofo, então eu vou deixar para você terminar esse livro, tá em domínio público. O que eu gostaria também de contar para você é que A Moreninha foi publicada em jornal em formato de folhetim, que nada mais é do que a origem, do que hoje a gente conhece como novela. Então, cada capítulo desse era publicado diária ou semanalmente no jornal e as pessoas, o público-alvo eram justamente as garotinhas da corte que foram ensinadas em casa a ler e escrever, principalmente, as moças, principalmente as moças dessa idade, óbvio, e quem sabe não os rapazes também, porque tem um público masculino forte na história, e cada capítulo esse tinha um gancho para se esperar para o próximo capítulo, para aquele público ficar ali comprando o jornal em aguardo da continuação do texto, da narrativa. Isso, esse separar em capítulos uma história com ganchos para se esperar que a audiência volte no dia seguinte, na semana seguinte, é a origem de tudo aquilo que a gente conhece como novela, seriado. Então, você vê que no Brasil, pelo menos, os precursores são esses romancistas urbanos, principalmente, do romantismo. Leia a moreninha, passe um tempinho com esse casal, e para que, ó, nessa versão que eu tenho aqui da série Bom Livro, tem alguns textos de entrada e no final, e trazem algumas informações interessantes. Esse daqui da série Bom Livro comprei em sebo, gente, e, poxa, deem valor ao sebo, deem valor ao comércio local. Essa daqui tem 136 páginas, é bem rapidinho. Você não vai ter tanta dificuldade com a linguagem assim, apesar de ser uma linguagem do século XIX, não é algo que você fique se perdendo muito na leitura, e é indicado para todos os públicos, se forem criancinhas mais novinhas, com a idade ali dos 13 anos, como o Augusto quando conheceu a sua mulher, talvez precise de uma ajuda de alguém mais velho, mas dos 15, 16 anos para frente, moleza. Então fica aqui a minha indicação de leitura à moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, eu espero que você tenha gostado. Se você está conhecendo o canal agora, seja bem-vindo, gostou do vídeo, deixa seu like para a gente saber que esse tipo de conteúdo está sendo bem recebido por vocês. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho para quando eu subir um novo vídeo, o YouTube possa te avisar. E eu espero que o algoritmo faça o trabalho dele. Eu vou ficando por aqui, à espera da próxima história para te contar. Um beijo, tchau!